Rapaziadinha, começando mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo de hoje vou estar te mostrando uma Sense e uma DPI muito, muito boa que fará total diferença na sua movimentação e o principal de tudo nos seus capas, beleza? Hoje, mano, você vai sair desse vídeo aqui com a melhor Sense da sua vida que você vai gostar bastante, beleza? Então assista o vídeo até o final, não perda nada do vídeo. Tamo junto, bora pro vídeo, bora! Rapaziadinha, já estou aqui na tela do Free Fire aqui, mano, pra mostrar pra vocês tudo bonitinho, todas as configuraçõezinhas certinhas pra vocês, pra você sair desse vídeo aqui subindo muito o capa, beleza? Então, tropa, sem enrolação nenhuma, já partiu aqui pras configuração, beleza? Vou entrar aqui primeiro em configuração aqui do Free Fire e vou entrar em controles aqui, ó, root personalizado. Bom, vou te passar primeiro aqui o tamanho de botão de atirar que você vai ter que usar pra esta Sense e pra essa DPI que eu vou te passar hoje nesse vídeo, beleza? Vai ser o tamanho 56%, o melhor tamanho de botão de atirar que eu encontrei pra esta Sense e pra essa DPI. Mas é claro, né, rapaziada, que você não precisa usar esse tamanho 56%. Se você quiser usar o seu tamanho de botão de atirar que você está acostumado, mano, você deve usar aí a minha acessibilidade com o seu tamanho de botão de atirar. Treine e teste aí pra ver se tá dando certo, beleza? Se tiver dando certo, subindo basta na Ticano, firmeza, beleza, tropa? Então, mano, se tiver dando certo, ó, ok. Agora, se não tiver, vem aqui no vídeo, pega esse tamanho que eu falei pra vocês, tamanho 56%. Coloque aí, mano, no seu HUD e treine bastante pra você ver que, tropa, vai subir basta de capa sem problemas, beleza? Só basta você treinar pra você estar se acostumando com a Sense, DPI e o botão de atirar, beleza, rapaziada? Pronto, só isso, beleza, tropa? Mas, rapaziada, eu vou passar aqui pra vocês a segunda configuração que muitos de vocês me pedem, tá ligado, tropa? Muitos de vocês me pedem e quer saber por que eu não falo, tá ligado, tropa? Por que eu não falo? Por que você não fala isso, Guiseira? Que é o seguinte, tropinha. Vocês estão ligados? Velocidade do ponteiro, velocidade do cursor. Eu sempre falo pra vocês, tá colocando um... é, do jeito que vocês quiserem, tá ligado? Deixe no máximo mesmo se você gosta de usar. Mas muitos de vocês, tipo eu também, eu não vejo diferença nenhuma. Eu colocando velocidade do ponteiro, velocidade do cursor, eu ativando ela assim, deixando no máximo, tipo, é, pegando a barrinha dela e deixando lá no máximo. Eu não vejo diferença nenhuma nos meus capas, nem na minha movimentação, tá ligado? E é por isso que eu não ativo, eu não gosto. Mas, se você vê alguma diferença, se você gosta de usar, se você... Mano, se você dá muito capo com essa velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, vai de celular pra celular, tá ligado? Pode deixar no máximo, beleza, tropa? Eu sempre aconselho vocês a estar colocando isso no máximo aí, se você ver alguma diferença, não, beleza, tropa? Então, se você ver alguma diferença nos seus capos ou na sua movimentação, deixa a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, né, rapaziada? Deixe no máximo, beleza? Bom, isso aqui foi uma dica, né, mano? Uma dica não, é uma configuração aí que vocês me pedem muito pra estar falando, só que, mano, eu não falo porque não funciona, tá ligado? Eu acho que não funciona, eu acho não, tenho certeza, né? Muitos youtubers aí já confirmaram aí que não funciona, mas se você ver alguma diferença aí, né, mano, nos seus capos, pode usar sem problema algum, tá ligado? Bom, essa aqui é a configuração, agora eu vou falar pra vocês agora, a sensibilidade, tropa? A sensibilidade vai ser a seguinte, geral 8, 6, red dot 9 e 1, mira 2x 9 e 5 e mira 4x 9 e 7. Rapaziada, a WM olhadinha eu deixo da sua escolha, beleza? Eu deixo da sua escolha aí e tá colocando, beleza? Tipo, a WM, a WM precisa ir mira, tá ligado? Então vai da sua precisão, tá colocando a WM aí da sua precisão, beleza, tropa? Então, a olhadinha eu deixo no zero porque eu não gosto de olhadinha, não sei se você usa, né, mano? Eu acho que poucos, né, que jogam Free Fire, usam olhadinha, mas se você usa, coloca aí onde você quiser, beleza? Eu deixo no zero mesmo porque eu não gosto de usar, eu não uso, beleza, tropa? Bom, a ciência é essa daqui, e se você já chegou aqui já no meio desse vídeo, eu peço pra você, se você é novo no canal, se inscreva no canal, deixe muito like, rapaziada, nesse vídeo, eu mando uma meta de 85 likes, rapaziada, 85 likes nesse vídeo aqui, eu vou ficar muito feliz, beleza? Então, uma meta aí de 85 likes, e também, rapaziada, se inscreva no canal que ainda esse mês estamos com um plano, né, tropa, de chegar nos 10k de inscritos, então, falta muito pouco, então, eu peço pra você que você se inscreva no canal e deixe muito like aí pra nós aí, beleza, tropa? Então, rapaziada, agora sem enrolação nenhuma, né, mano, vamos falar pra vocês a DPI, rapaziada, a DPI, pra essa ciência aqui que você vai ter que usar, essa é uma DPI, rapaziada, 570, beleza, tropa? 570 de DPI é a melhor DPI que eu encontrei pra esta sensibilidade e pra esse botão de atirar, beleza, tropa? E, mano, quando você for botar lá, tipo, 570 que eu falei pra vocês, às vezes ela vai aumentar, tá ligado? Tipo, 575, 577, alguma coisa assim, ou ela vai diminuir, sabe, rapaziada? Tipo, 567, 68, tá ligado, tropa? Então, rapaziada, isso é normal, ou ela aumentar ou ela diminuir, é normal, rapaziada, isso aí pode ficar sossegado, que é normal assim, tipo, você coloca 570 que eu falei pra vocês aí, ela vai aumentar ou diminuir, isso aí é normal, totalmente normal, beleza? Então, não fique assustado aí, com medo que a sensibilidade não vai funcionar, que ela vai funcionar assim, beleza, tropa? Sossegado. Então, pode colocar essa sensibilidade, pode colocar essa DP que eu falei pra vocês, que, tropa, vai estar funcionando completamente de boa, você vai subir bastante capa, que eu tenho certeza, mano, que eu tô conseguindo subir bastante capa, eu tenho certeza que você também vai estar conseguindo subir muito, muito capa, beleza? Então, tropa, esse foi o vídeo, tamo junto, fui! E aí, eu tenho certeza, mano, que eu tô conseguindo subir muito, muito capa, beleza? E aí, eu tenho certeza, mano, que eu tô conseguindo subir muito, muito capa, beleza?